No diário oficial desta quarta-feira está publicado um segundo termoaditivo ao contrato para a construção do Centro de Atendimento Avançado de Saúde, Oncologia e Nefrologia, que é o Hospital do Câncer, que a gente sabe que nunca foi um hospital. Elevando o custo total da obra, previsto em R$ 13.625.061,16 para R$ 16.750.883,27. O edital também prorroga o prazo para entrega da obra de 16 de março deste ano para 23 de novembro de 2024. Só que o pré-candidato do prefeito, o secretário de governo Paulo Ney, falou aqui sentado nesta cadeira que o hospital não vai ser entregue este ano. Como é que fazem um aditivo dizendo que vai ser entregue agora dia 23 de novembro? A prefeitura não tem dinheiro para fazer o Hospital do Câncer. Centro Ocológico, o que é que quer dizer? A prefeitura não tem dinheiro. Eles não têm dinheiro, eles não têm como construir isso, eles não têm como pagar isso. Eles estão brincando mais uma vez, e novamente em período eleitoral, com o sofrimento das pessoas. É isso que não dá para entender. Não tem dinheiro. O cheque lá que mostraram lá de 10 milhões que ia chegar, não chegou, o dinheiro não veio. Não tem dinheiro. Estou que nem aquele ex-presidente do Flamengo. Não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Não tem dinheiro.